Fala galera, tudo bem com vocês? No último dia 16, a Vitality anunciou o LES na sua line-up. E nessa sexta, a organização soltou um vídeo com o jogador onde ele conta um pouco mais sobre ele. Inclusive revelando o porquê escolheu a Vitality. Então, eu decidi participar da Vitality porque é um projeto muito bom. Eles construíram uma equipe muito legal com incríveis nomes e eu segui a Vitality há muito tempo e eu sempre pensava que eles eram muito bons. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa, eu estive na Europa e sempre foi muito bom. Eu realmente gostei da forma como se sente e eu espero que os fãs me abençam nessa nova jornada. Meu objetivo é estar no campeão, porque o sentimento da pinha no top é feita e eu vou sentir isso novamente. Sim, eu estou muito emocionado e especialmente para voltar para Paris, porque a primeira vez que eu estive lá foi muito bom. Eu acredito que nós temos um conjunto muito forte. Há muitas equipes fortes na Europa, mas a nossa equipe tem tudo para ser o melhor. Especialmente com o novo Duelist, Dirk. Eu acho que o que eu respeito o mais é o Fnatic. Eu lhe enfrentei há muito tempo e eles eram uma boa equipe. Eu realmente gosto de jogar ping-pong e eles me disseram que há uma mesa no centro, então vocês vão ver muitos vídeos de eu jogar. Pois é, o inglês do Lex no vídeo chamou bastante a atenção. Inclusive, o seu futuro companheiro de equipe, o Dirk, até comentou. Esse cara já aprendeu inglês? Pois é, galera. Mas e aí, o que achou das falas do Lex? Já deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Já pensou como dar seu primeiro passo rumo ao cenário competitivo? Primeiro, você tem que melhorar essa gameplay. Arrumar essa mira que parece que joga no volante. E nada melhor do que um coach radiante para isso. E além de assistir seu jogo e ver onde você está errando, vai montar uma rotina de treino para otimizar ao máximo sua evolução. E para colocar isso em prática, nada melhor que campeonatos todos os meses. Além de, é claro, conseguir sair desse elo que você está estagnado há várias temporadas. E antes que você se pergunte, tanto o coach quanto os campeonatos você encontra no Vavá Academy. E o link vai estar aqui na descrição. Após as notícias da possibilidade do aspas no MBR, o Saci foi bastante questionado sobre voltar a jogar para poder voltar a jogar com aspas e falou sobre o assunto. Não, que MBR, cara. Vocês estão, mano, sai dessa brinza, cara. Que MBR, cara. Estou aposentado, gente. Só vou fazer o Watch Party, mano. Eu estou... Vendo a situação da casa aí, né? De comprar. Vocês estão ligados que eu vou chorar que nem um bebezinho, né, mano? Mas, mano, eu já fui sincero. Mano, eu estou sendo muito transparente com vocês, chat. Eu não estou estimando a The Ring e outros jogos, porque, mano, eu estou com esse foco de comprar a casa aí. Querendo ou não, o Vavá, mano. A minha principal fonte de renda é o Vavá, né, cara? Não tem como eu só simplesmente jogar outro game, assim, por muito tempo. Porque influencia muito, né, no... Você quer meio pai eu falar isso, mas é a pura verdade, né? Então eu não vou ficar enrolando vocês também, não, né? Falando, ai, não, não quero jogar The Ring, não. É que, tipo assim, às vezes eu nem posso jogar, tá ligado? E eu estou gostando, pelo menos, de jogar Vavá, mano. Não está sendo, tipo, estressante para mim, sabe? Por que aposentou, então, careca? Por que aposentou, então? O que tem a ver? Cara, eu podia ficar mais um ano jogando Para, vamos dizer assim, farmar Mais Jim Jim para casa? Eu podia, mas aí eu estava fugindo muito da... Objetivo, né? Sei lá, ficar jogando para ganhar dinheiro só. Isso aí não é a minha vibe, não. Foi lá para ganhar, mano. Tem um pouco dos dois, né? Eu estava cansado mesmo, cara, de jogar. Estava muito infeliz, muito perdido. Farmei e ralei. Encontrei! Fala! Oi, oi! Se a gente quisesse, Contesticamente falando, A gente está aqui, certo? Eu e você, do nada. A gente fala, mano, vamos jogar um Premierezinho? Vamos, sabe? De zoeira. Sem treino, nem nada. A gente está lá jogando o Premiere e tal. E aí vai lá, a gente ganha o Premiere. Passa uma vaga do VCB, assim. É, do nada, do nada. Do nada, assim. Tipo, pá, do nada. Passou pro VCB. Do nada. O que acontece, assim? Quais são as opções que tem na nossa mesa aqui? As opções? É. O que a gente faz nessa vaga? Tipo, assim, a gente pode fazer isso? Do nada, pá, tamo jogando. Mano, poder pode. Pode. Tá, tá. Poder pode. Tá. Daí, depende do que você quer fazer com a vaga. Tá. Dependendo do que você quer fazer com a vaga, Eu acho que tem que manter um core, entende? Tem que ter um core de três pessoas. Isso, tem que ter. Tá, e a vaga é nossa, isso aí? E se a gente quisesse vender a vaga? Não pode, né? A gente não deixa, né? Não. Não? Pô. E vamos dizer assim, assim, né? Contesticamente falando. Vamos dizer que eu aposentei, legal. Contesticamente não, né? É, eu venho aqui aposentado, Aí eu tô agora na missão da casinha, né? Do lar, da casa própria. Tá certo. Aí, do nada, a gente vai lá e fala, Galera... Não, é terrível, vou falar, não vou fazer isso. Mas você entendeu, sério? Caralho! Nossa, guys, tem aqui, ó. Uma vaguinha! Crepes aqui pra vocês, guys, a vaga. Aqui, ó. Mano, é uma jogada, mas eu acho que tem que manter esse core. Entendi, entendi. Pideira, né? Só, mas, ó, do nada. Não é ideia. Não que eu vá fazer isso, tá? De forma alguma, eu... Não, eu não vou fazer isso. Te conhecendo, eu sei dessa integridade. Exato. Tipo assim, primeiro que eu nem ia gostar de perder, então eu quero treinar. Eu não quero treinar, já começa errado aí. Pois é, o Sassi parece estar decidido em não voltar ao cenário competitivo. Mas, e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho